Jogar fora, não tem como você, vou sentar lá na frente, tá muito quente, o sol tá muito quente, só, o sol tá de catingar o subarco do véi Vou dar uma descansada agora, vou dar uma dormida na cadeira, a gente senta assim, aí o cachorro fica por baixo cutucando a bunda da gente, é gostoso, fica fazendo buraco, faz buraco, faz buraco de burbaro